Os municípios de Junqueiro e Vimoeiro de Anadia foram mais uma vez contemplados com o trabalho do deputado federal Arthur Lira. Aqui, as obras da rodovia que liga os dois municípios já iniciaram. São 14 quilômetros de pavimentação asfáltica, um investimento de mais de 15 milhões de reais, recursos de emendas parlamentares do deputado executadas através da Codevasf. A rodovia receberá o nome do saudoso prefeitão João José Pereira. Uma homenagem justa por aquele que sempre sonhou com a realização dessa obra. Hoje, tocada através do trabalho do seu filho, Joãozinho Pereira, superintendente da Codevasf. Quando tiver pronta, a rodovia irá beneficiar toda a região, melhorando o escoamento da produção agrícola e oferecendo qualidade de vida à nossa gente. Legenda Adriana Zanotto